Bom, numa coisa você tem que concordar comigo, tá fazendo um calor danado nesses últimos dias, não é, Gico? Só que tem o seguinte, com a ArteVem, que é essa loja maravilhosa que eu tô, não existe problema de calor. Por quê? Porque eles trabalham com ventiladores de teto. Gente, o que quebra um galho, isso não tá no divir. Deixa o ambiente super fresquinho, super agradável, além de renovar o ar, não é? Isso. Maravilha, tá? Agora o bom é que a ArteVem trabalha com ventiladores de qualidade e com preço muito, mas muito especial mesmo. Esse ventilador aqui, por exemplo? Esse ventilador, ele é três passos madeira com uma luminária, tá? Ele é completo, com esse controle de velocidade. Com o controle de velocidade, que é bárbaro, gente. Ele liga, 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 ventilador, faz sistema de caustão e ventilação e aumenta e diminuiu a velocidade. Completo, como você falou, o ventilador mais controle de velocidade. Ele tá saindo hoje a 1 milhão e 200 mil cruzeiros. 1 milhão e 200 mil cruzeiros. Pode ser pago em dois pagamentos de 600 mil cruzeiros. Gente, duas de 600, barato, hein? Pela qualidade do ventilador. Tem mais uma. Nós só trabalhamos com a marca Tron ou Primavera, que são uns aparelhos assim, com afiação de pobre e não de alumínio. Que é muito melhor, tá? Agora vem pra cá, vai olhando que tem bebedor, tem case pra você guardar, caixinha de fita, vídeo, CD, né? CD, tudo. Um monte de coisa. E tem também suporte, tá? Suporte pra TV e vídeo, você tem aqui por quanto? Ele tá saindo essa semana pra 260 mil cruzeiros. Barato, 260 mil cruzeiros? Isso. Gente, preço, olha, que eu não vejo há muito tempo, tá valendo a pena, hein? Tem esse suporte aqui também, que é pra lá, valor. Pra 240 mil cruzeiros. Nossa senhora, tá muito bom o preço. E o de pão no micro-ondas? Pra 220 mil cruzeiros. Corra pra cá, promoção vai até sábado. Domingo não abre, tá muito bom. Alameda Sarutaya, 28 Esquina, com o Brigadeiro Luiz Antônio, Dom Paulo Mariano, 409 São Bernardo do Campo. O telefone é 884-4555-ARTE. Vem!